Já tô com o colete à prova de bala, mas tem que ser na cara, porque no peito... Ah, pra mim é essa, gente. Ah, foi essa live que ele tiltou o chat, que vocês falaram aí no chat? Já era, aqui já era. Aqui já era. Aqui eu já até desci pra falar a verdade, tá? E olha aqui, você tá preso em nome da lei, tá bom? A partir de agora, você não pode falar nada. Não pode se estressar, tá bom? Que a Polícia Federal, qualquer coisa, pode estar falando com o soldado Dino. Tá tranquilo, aqui já tá tudo tranquilo, galera. Ai, velho, a justiça tem que ser feita, galera. Que cara louco da porra, né, mano? R.C. Regina Odila foi sequestrada. Ai, que deu uma merda. Ó. Ô, meu irmão. Caiu, não, bora? Entra aí no carro. Me leva lá pros Bloods, lá, pra vocês me fazerem de danada e rapar meu cabelo. Que isso, mano. Que isso, cara. Fica à vontade, ó. Tem banhinha.